Quando se perde, quem a gente ama é que dá valor Fica lamentando, às vezes chorando, uma grande dor Dói até a alma, perde-se a calma e o coração cheio de paixão Já não bate a panha, a dor é tamanha e desilusão Dói até a alma, perde-se a calma e o coração cheio de paixão Já não bate a panha, a dor é tamanha e desilusão Torce, retorce, sem jeito lá dentro da gente Explode no peito o fogo ardente Nem mesmo o tempo consegue apagar Por ter paz e tudo, tentando encontrar alguma saída Mas pouco adianta, porque sua vida depende de alguém Não quer voltar Quando se perde, quem a gente ama é que dá valor Fica lamentando, às vezes chorando, uma grande dor Dói até a alma, perde-se a calma e o coração cheio de paixão Já não bate a panha, a dor é tamanha e desilusão Dói até a alma, perde-se a calma e o coração cheio de paixão Já não bate a panha, a dor é tamanha e desilusão Torce, retorce, sem jeito lá dentro da gente Explode no peito o fogo ardente Nem mesmo o tempo consegue apagar Você faz de tudo, tentando encontrar alguma saída Mas pouco adianta porque sua vida depende de alguém que não quer voltar